Fala pessoal, essa semana saiu uma notícia que estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram uma vacina contra o crack. Essa vacina libera uma substância que bloqueia algumas conexões neurais onde o crack age, que dá aquela sensação de prazer. Então a pessoa que toma a vacina, mesmo se ela fumar o crack, ela não vai ter aquele desejo de fumar o crack, porque a vacina vai bloquear essas conexões neurais no cérebro. Muito bom. Eu, se eu fosse o governador de São Paulo, eu pediria autorização da Anvisa e mandaria o Butantan produzir essa vacina e já ia sair distribuída ali na Cracolândia. Vocês imaginam como isso ia ser bom para milhares de pessoas que estão ali numa situação de dependência química, vivendo como zumbis, na rua, tomando chuva, pegando doenças, deixando os familiares tristes. Seria maravilhoso. Agora, o que eu achei também legal dessa notícia, que é o foco desse vídeo, é que isso foi desenvolvido por uma universidade federal. No Brasil, nós não temos grandes institutos de pesquisa, de ciência, tecnologia, como por exemplo na América, onde você tem várias empresas privadas que desenvolvem tecnologia. No Brasil, o pouco que nós temos de desenvolvimento tecnológico é através das universidades, porque os estudantes fazem pesquisa, eles estudam, tem laboratórios. Algumas universidades têm até, às vezes, um porão inteiro só de laboratórios, para eles fazerem pesquisa, independente da área que seja. Ah, eu quero fazer uma pesquisa com feixe de luz. Beleza. Ah, eu quero pesquisar essa substância. Beleza, e assim por diante. Então, no Brasil, um pouco o desenvolvimento tecnológico que nós temos vem das universidades. Inclusive, teve no ano passado, mas não lembro se foi ano passado, só vou citar a notícia, tá, pessoal? Sem a data. Que estudantes da Universidade de Brasília, sendo uma de Brasília e duas paraibanas, elas desenvolveram micro-ondas ao contrário. Então, micro-ondas que você coloca um copo lá dentro, um objeto, um alimento, você aperta o botão e em poucos instantes aquilo congela. Olha que genialidade. Então, o Brasil tem muita gente inteligente, tem muita gente com capacidade, mas, infelizmente, tem pouco investimento. Por isso, nós dependemos só das universidades. Agora, o que acontece? Quando teve aquela onda anti-esquerda que surgiu na internet, através de MBL, Nando Moura, Canal Hipócrita, essa galerinha toda, eles começaram a demonizar as universidades, como se as universidades fossem antro só de maconheiros. Todos eles falavam isso, parecia um couro, parecia um efeito manado. A universidade só tem maconheiro, eles gastam nosso dinheiro para ficar lá fumando maconha, fazendo orgia, tomando cerveja, a universidade é isso. Então, eles estigmatizar as universidades como se fossem um antro de maconheiros. Tanto que até hoje tem pessoas que têm essa impressão. Por exemplo, aquele garoto lá, o Gabriel Monteiro, o garoto... Ele foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, num dia que os estudantes não tinham aula, estava lá no momento de lazer. Um detalhe, não era nem na universidade, era num campus à parte da universidade. E o pessoal estava lá tomando uma cervejinha, tinha sim alguém fumando um baseadinho, que é normal, são jovens. E ele foi lá e falou, estão vendo, pessoal? Estão vendo? Esse aqui é nosso dinheiro público aqui. Os estudantes ficam só de jantar e fazer energia, pessoal. Estão vendo? Era tudo mentira. Tanto que um estudante lá comentou na postagem dele e falou, cara, esse aí não é nem o campus da UFRJ. Isso é desonesto. Mas ele fez aquilo para quê? Para estigmatizar como se as universidades fossem antros de maconheiro. Quer dizer, no Brasil a gente não tem professor, não tem médico, não tem engenheiro. Não, é tudo maconheiro. Ele acha que essas pessoas se formaram aonde? Com o Olavo de Carvalho? Mas foi isso que eles fizeram. O Arthur Duval, minha mamãe falei, ele chegou a invadir na USP, Universidade de São Paulo, uma sala que ia ter uma palestra voluntária para estudantes de medicina. Perdão as moças ficam constrangidas, mas eu tenho que falar. Era uma palestra sobre masturbação feminina. O Arthur Duval se vestiu de vagina e foi lá invadir a palestra para atrapalhar. Ele fez aquele falso moralismo todo. Olha só, velho. É dinheiro público, velho. A USP gastando dinheiro público para dar palestra sobre ciririca, velho. Um detalhe, eram estudantes de medicina. E o médico não tem que ter tabu. O médico tem que falar e aprender também sobre masturbação. Porque existem problemas relacionados à masturbação, sabendo disso? Tanto para homens quanto para mulheres. Então, se uma médica, por exemplo, uma paciente foi lá falar para ela, doutora, eu estou com um probleminha aqui na minha parte íntima e tal, porque eu me masturbei demais. A médica tem que saber orientar ela. Ou orientar o que ela fez de correto. Falta lubrificação, falta isso, não sei o que. Enfim, é medicina. A medicina não pode ter tabu. Mas, mesmo assim, o Arthur Duval foi lá, com aquele falso moralismo, fazer aquele showzinho todo, para dar a entender que era o nosso dinheiro público jogado fora. Detalhe, a palestra era voluntária. Não é nem parte do curso. O curso continuava normal, faz aulas normal. Era para quem quisesse aprender um adendo ao curso. É que nem os americanos falam, que eles têm lá nas faculdades deles, tem que ter mais matérias. Aquilo era só uma matéria. E é o mesmo Arthur Duval, que depois foi lá na Ucrânia e queria fazer sexo com mulheres em situação de vulnerabilidade por causa da guerra. Elas são fáceis porque são pobres. Só porque a mulher é pobre, então ela vai dar para ele. Por quê? Ele vai dar um prato de comida? Se você der para mim, eu te dou um dinheiro para você comprar um PF. É o mesmo cara que depois queria abusar de mulheres em situação de vulnerabilidade. É o mesmo cara que falou que o amigo dele, o Renan, fazia turismo sexual na Europa. Turismo de loiras. Quer dizer, pegar a mulher pobre em situação de guerra, aí pode, né, Arthur? Agora, estudantes de medicina aprendessem sobre masturbação feminina? Meu Deus! É o fim do mundo. É nosso dinheiro sendo jogado fora. Isso é uma hipocrisia sem tamanho, né, pessoal? E aí, o que aconteceu? Quando o Bolsonaro chegou ao poder, essa extrema-direita chegou com essa mentalidade de que a universidade é ruim, é amplo de drogado, de maconheiro, de não sei o quê. O que aconteceu? O Bolsonaro começou a destruir a educação no Brasil. O primeiro-ministro do Bolsonaro era um cara que eu acho que era boliviano, venezuelano, sei lá, o cara nem brasileiro era. Que presidente tem que ser imbecil bastante pra colocar como ministro da educação um cara que não fala nem sequer português? Bolsonaro. Depois, esse cara caiu, né, colocaram o Weintraub. O Weintraub era adepto dessa ideia de que faculdade só tinha maconheiro. Aí começou a fazer cortes nas universidades. Na universidade só tem maconheiro, meu. A gente não ia ficar dando dinheiro pra esse pessoal ficar só usando droga nas universidades, não. Depois colocou o Milton Ribeiro, né, o pastor evangélico, que fazia aquele esquema de corrupção, né, com o pastor Gilmar. E, por fim, o último, né, que eu nem lembro qual que foi o último. Ah, não, teve o Narcotele no meio, né, aquele lá que falsificava o currículo. Mas, enfim, o fato é que o Bolsonaro foi o presidente que mais cortou verbas pra universidades e pro ensino superior no Brasil. Então, se dependesse do Bolsonaro e dessa turminha da direita, essas inovações, como, por exemplo, esse micro-ondas ou essa vacina do crack, jamais existiriam. E olha que eu tô citando só dois exemplos, mas tem um monte de exemplos aí de estudantes universitários que estão fazendo coisas boas. Vocês sabiam que foram estudantes universitários que desenvolveram o bilhete do metrô, anos atrás? Vocês lembram do metrô, que tinha aquele bilhete? Foram universitários que desenvolveram aquilo. Mas, se dependesse dessa extrema-direita, nós nunca teríamos acesso a isso. Perdão, a minha gatinha tá fazendo barulho aqui. Mas, se dependesse da extrema-direita, nós nunca teríamos acesso a isso, porque eles são contra a educação. O Bolsonaro chegou a deixar falir algumas universidades. Em quatro anos de governo, ele não fez uma faculdade, uma escola, uma universidade sequer. E, mesmo sabendo da situação precária de outras que estavam faltando, porque ele cortou verba, ele tava pouco se lixando. Uma delas é o FRJ, né? Essa universidade do Rio de Janeiro, que eu não sei como ela não faliu. Porque ela chegou a ter que programar aulas online, porque não tinha condição mais de manter as aulas. Não tinha como pagar os professores, funcionários, essas coisas. E o Bolsonaro não tava nem aí, porque eles conseguiram convencer as pessoas de que universidades são antigos de maloqueiros e de drogados. Eu lembro até uma vez que eu fiz uma brincadeira no meu grupo. Eu tive um problema aqui com uma mulher trans que tava sob efeito de droga, né? Eu tive que chamar a polícia, né? Aí eu falei no meu grupo assim, brincando. Pô, meu, quer se drogar? Faz um vestibular como todo mundo, meu. Porque é essa imagem que eles têm, né? A imagem de que a universidade é um antigo de droga. Sendo que, no Brasil, as universidades são o único setor que nós temos para desenvolvimento científico e tecnológico. As universidades deveriam ser ampliadas, deveriam ter mais verbas para ter mais estudantes como esses, produzindo tecnologia. Tecnologia é riqueza, tecnologia ajuda a humanidade e tecnologia também pode ser um bom investimento. Vários países aí do mundo cresceram por tecnologia, como, por exemplo, Alemanha e Japão. Dois países detonados na Segunda Guerra Mundial e menos de 10 anos, perdão, e menos de 20 anos geram potência, porque investiam em tecnologia. Tá bom, galerinha? Quem sabe ali a gente pode ganhar até um Nobel aí, quem sabe, né? O Brasil tem potencial para isso. Tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, comenta aí o que vocês acharam. Avalinha, tá? Isso é muito importante. Comenta aí se vocês acharam legal, tá? E deixa o like, tá? E quem é inscrito no canal tem que ativar o bendito sininho. Se for se inscrever agora, dá uma ativada aí no sininho, porque o YouTube tá com essa frescura agora, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos. Tchau.